E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS A10C2 Thunder Killer, fazendo mais um vídeo de lançamento de foguete guiado a laser, só que dessa vez vamos usar como nosso orientador de laser, o JTAC. Estamos aqui no mapa da Síria, vou aproveitar aquela missão que eu tinha aqui no mapa da Síria, troquei o armamento e troquei o alvo, o JTAC é o mesmo. Nós vamos entrar em contato e ele vai marcar o alvo para nós, no sistema de standby day, aquele triângulozinho vermelho que ele coloca no nosso sensor lá. Por isso vamos carregar a missão aqui, porque vai ser simples senhora, só dar um tirinho de foguete. Acompanha aí. Vamos voar, let's fly! Ok, ok, o nosso alvo vai ser esse aqui ó, quem tá travando ele é o JTAC. Aí ó, um caminhãozinho carregando munição, sabe lá o que é que tem aí dentro. A única coisa que eu sei que nós temos de destruir, bora lá. Nosso rádio é o preset FM, vamos abrir o rádio aqui para nós ganhar tempo, para o vídeo ficar bem curtinho, pessoal. Olha lá, eu tenho AGR, AGR-20A, que é o foguete guiado a laser e 1150 cartucho do canhão. Available for tasking, o que você tem para nós? Só que eu configurei a missão aqui para ele travar a laser, então ele vai mandar usar o foguete. Alô? Springfield, 1, 1. Isso é Enfield, 1, 1. Type 2 into 6. 5, eu estou pronta para 9. Pronto para copiar. A linha é a seguinte. 1, 2, 3, NA. 1, 700, 8, MSL. Truck, moving, Northeast. Bravo, Sierra. 3, 1, 4, 1, 8, 7. Marked by laser. 1, 6, 8, 8. No factor. Egress, East. Advise quando pronto para perguntas e falar mais. Vamos lá, é... Espera aí. Pronto para copiar as perguntas. Requestro. Olha lá, engoleu, né? Vamos apontar lá para o JTAC para nós ganhar... Ganhar espaço. Espera aí. E aí fica mais fácil nós travar o alvo. Se o JTAC está para ali, o alvo também está. Aí nós continuamos com o rádio nas 9 linhas. Vamos apontar para lá. Vamos continuar. Vamos continuar. 1, 700, Bravo, Sierra, 3, 1, 4, 1, 8, 7. Reback correto. Springfield, 1, 1. Stand by day. Stand by day. Report IP inbound. Vamos colocar o sensor lá. Tem que ser rápido, porque ele falou que o alvo está em movimento. Bora, 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 bora. Quanto mais rápido, mais rápido você acha o cara. Beleza. Bem ali na frente. Moleza. 23 milhas. Vamos ver se a gente enxerga daqui. Eu não estou enxergando bolufa nenhuma. Vou dar um zoom aqui para vocês. Bem aqui. Está vendo? Tem de interpretar tudo aqui. Isso aqui pode ser alvo também. Mas aqui. Está vendo aqui? No mouse amarelo aqui. É ele sim. Olha lá. Nasce o alvo. Só apontar para lá. Vou ligar o laser aqui para travar o TGP nele. Tem que configurar o armamento. Pega. 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 Não quer pegar não, filho. Está longe. Pegou, pegou. Pega. Ixi. Beleza. Vamos continuar aqui. Springfield. 1. 1. IP inbound. Springfield. 1. 1. Continua. Springfield. 1. 1. Laser on. Laser on. Lasing. Não deixa ele trabalhar, gente. Springfield. 1. 1. Inbound. Springfield. 1. 1. Inbound. Springfield. 1. 1. Clear not. Eu vou disparar mais de 1, viu? Que eu estou achando que não vou acertar na primeira. O armamento está branco. Pô. Ixi. Podia usar o canhão aqui também, né? Problema não. Vamos descer lá. Já falei que estou indo, né? Estamos a 6. Vamos tirar com 5. Lá vai. Foi 1. Foi 2. E na dúvida eu tiro mais um, que é o 3. Hahaha. Ai, ai, ai. Ih, perdi. Perdi. Não vai ver, mas não. Quem está apontando o laser é o JTS. Vamos ver se é o JTS. Se ele é bom de mira. Ih, estou gostando não. Pegou? Pegou? Obrigado. Achei que ele não ia acertar não. Achei que ele não ia acertar não. 1. Não há mais tarefas disponíveis. Bom trabalho. Você conseguiu. Eu achei que ele não ia acertar não. Deu para pegar aí, pessoal? É só um tirinho. Não tem nada que fazer, não. Apontou, atirou. Esse foguete é assim mesmo. Esquece de dar o joinha aí, não, pessoal. Não esquece de dar, compartilhar o vídeo. Não esquece de dar uma assinada no canal aí, não. Valeu, Furio. Esquece, não. Nesse mês agora de... Acho que é agosto. Vai ter só vídeo do A10. Valeu, fui. Fui.